E aí galera, beleza? Tente o Doutor na área trazendo mais um vídeo pra vocês E depois de receber vários pedidos aqui no meu canal Vou ensinar pra vocês hoje como transformar seu computador ou notebook em um roteador É isso aí pessoal, vou ensinar pra vocês hoje Tudo que você precisa ter é a rede Wi-Fi, tá certo? Você tendo aí o Wi-Fi no seu computador, você vai conseguir realizar aí esse tutorial Vamos lá então Então pessoal, o programa a ser utilizado é o Connective... alguma coisa assim No inglês é o Review, me desculpem Eu vou deixar aqui o site oficial pra vocês, tá? Então você vai clicar no item Download da descrição Você vai ser direcionado pra esse site aqui Então aqui você vai poder fazer o download aqui da ferramenta Então ele tem a versão paga e a versão gratuita Funciona pro Windows 7, pro Windows 8, pro Windows 8.1, pro Windows 10 Enfim, daí você vai vir aqui e vai clicar em Download Vamos fazer o download da gratuita aqui Então vamos aqui em Notranx e vamos clicar aqui em Continue, tô Download Agora aqui ele vai começar a fazer o download aqui, como vocês podem ver O arquivo não é muito pesado, são apenas 8 MB, tá? Vamos aguardar então Então como vocês podem ver aqui pessoal, o download foi concluído Então agora você vai clicar sobre o arquivo Vai clicar em Executar Vai clicar aqui em Sim, né? Bom pessoal, então você vai clicar aqui em Aguai Vamos então aguardar que a instalação aqui seja concluída No meio da instalação ele vai perguntar aqui se a gente deseja instalar esse dispositivo Tá? Clique em Instalar Então agora vocês podem ver aqui que criou dois ícones na área de trabalho Vamos utilizar este azul aqui Mas antes disso precisamos fazer a reinicialização do Windows Tá certo? Então eu vou fazer a reinicialização do meu computador aqui Não saiam daí, porque já já a gente volta, tá certo? Bom galera, então eu fiz a reinicialização do meu sistema Quando você reiniciar o seu computador ele vai perguntar aí, né? Se você permite o acesso aí ao firewall, você clica em Permitir, tá? E daí você fecha a propaganda, que ele vai aparecer uma propaganda mostrando se você quer adquirir o Pro, né? A versão Pro, mas não precisamos disso Então aí pessoal, você vai abrir o ícone em azul, né? Que é o Connective Hostpot, tá? Bom, então aqui pessoal, em Hostpot Name Você vai colocar aqui, ó O nome que você quer utilizar aí na sua rede Wi-Fi, tá? Bom, lembrando que primeiro vai ficar o nome do programa e depois o nome que você quer Então eu vou colocar aqui TT Tutors, ok? Então aqui em Passaporte Seria a senha, né? Se você clicar em Generate Passaporte Ele vai gerar aqui várias senhas Que o programa considera forte Então se você quer proteger aí a sua rede De forma bacana mesmo É interessante você usar isso daqui Então eu vou deixar essa daqui mesmo Se você quiser deixar outra É só você clicar aqui e digitar a senha que você quer, tá? Então agora simplesmente o que você vai fazer é clicar aqui em Start Rockspot Clicou aqui pessoal, vai aparecer aqui embaixo É... que o Rockspot iniciou, né? Started Então agora você pode ir ao dispositivo que você quer conectar a rede E vai tá lá pessoal O ponto de acesso que você criou E daí você não precisa de um roteador pra tá fazendo isso daí Que é bem bacana, que é bem interessante Tá certo pessoal? Então aí você se conecta à rede E pode utilizar a net aí do seu computador sem precisar de roteador Tá certo? Um videozinho bem rápido, bem simples Eu espero que vocês tenham gostado, tenham curtido Se gostou dá um like, um favorito pra ajudar na divulgação Se você for novo por aqui, clique no botão inscreva-se e assista nossos vídeos Eu acho que é isso, um vídeo muito pedido por todos vocês É isso, um abraço, muito obrigado E até o nosso próximo vídeo Por hoje é só Fui Transcrição e Legendas Pedro Negri Obrigado.